E aí galera, beleza? Já fui no médico lá, no ortopedista, mas já tem que fazer, eu vou no outro médico de segunda-feira. Cara, que decepção. No médico lá, o cara não sabia, todas as perguntas que eu vi pra ele não sabia. Mandou fazer o raio-x e diz que é ortopedista. Mas como dizem, é ter profissional ruim em tudo que é área, né? Aí eu tô no consultório dele, ele não olha nem na minha cara, nem pegou aonde no meu joelho, nada, não olhou, nem examinou, nada. Se eu não pedisse, ele não ia nem mandar deitar na maca. Não perguntou o que aconteceu, quanto tempo, nada. Simplesmente ficar batendo no computador. Aí depois que fiz o raio-x, voltei lá pra sala dele. Daí ele só falava assim, eu acho que é o ministro. Eu tô falando, achar eu também acho. O Rodete ficou bravo comigo, que eu briguei com o médico lá. Briguei mesmo. Aí perguntou, doutor, mas daí fica assim? Como é que faz? Tem que ver com quem entende, né? Falei, o cara é ortopedista. Pois é, tem que ver com quem entende, né? Ele falou bem assim, tem que ver com quem entende. Aí eu perguntei pra ele, mas o senhor acha que é grave? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Falei, mas daí, o que o senhor acha que tem que fazer? Olha, tem que ver com quem entende, né? Falei, mas... E o que que faz agora, doutor? Pois é, não sei, né? Falei, mas... Aí eu peguei errado, né? Eu falei pro cara, pô, mas... Falei pro Valdez, vambora, que o cara aí, pelo jeito, não adiantou nada vir aqui. O cara não sabe nada. Das quatro, cinco perguntas que eu fiz, ele só disse, não sei. Aí eu, que ficou bravo. Ele disse, é muito mal educado. Eu falei, não, não é mal educado. O senhor... O senhor nem... Das quatro perguntas que eu perguntei pro senhor, se eu não soube... As quatro, o senhor disse que não sabia. Perguntei o que será grave, o senhor disse que não sabe. Perguntei o que que tem que fazer, o senhor falou que não sabe. Perguntei... O que que pode ser? O senhor falou, tem que ver com quem entende. Pô, você é médico, tá lá no jaleco do cara. Doutor fulano. Ortopedista. Pô. Falar a verdade, não entendi, hein? Se falar a verdade, eu não entendi. Ele só falava, eu acho que pode ser. Falei, não, mas eu acho que... Aí ele falou assim... É o osso, não é? Eu falei, não, o osso eu também achei que não era. Aí o que que o senhor acha que pode ser, então? O senhor viu aí o exame, viu o raio-x? Olha, eu acho que pode ser o ministro. Falei, mas... O é ou não é, né? Resumindo. Nota zero. Péssimo profissional. O cara nem olhava pra mim, ele não olhava. Parece aquele... E é médico de planta de saúde, hein? Médico de planta de saúde. Não era no SUS, não. O cara nem olhava pra minha cara, não olhou. Só olhava no computador. Falei, o que que é isso, gente? Pelo amor de Deus, dá licença. Peguei, virei a posse, fui andando.